A Amazon, ela está crescendo muito nesses últimos três anos, então mês após mês a gente vê crescimento, crescimento atrás de crescimento. E um ponto que a gente vê da Amazon e do Marketplace da Amazon é que eu vejo que ainda tem muita gente que não conhece o Marketplace da Amazon ou não começou a vender no Marketplace da Amazon e tem meio um medo de como é que é. Para mim, o ponto principal de entrar na Amazon é que você não tem nenhum custo, então a gente tem sempre uma isenção de mensalidade caso você escolha o plano profissional, ele é isento de mensalidade durante os três primeiros meses e depois você vai pagar R$19,00. Então esses R$19,00 também a gente espera que vocês vendam muito mais do que isso, que vocês nem vão sentir os R$19,00. Que não seja o impacto, né? Isso para mim nunca pode ser o impacto, que a gente sempre vai querer que vocês, a gente sempre vai querer não, a gente sempre espera que vocês vendam muito mais e que vocês atinjam muito mais isso. E caso você fale, não, tenho poucos itens mesmo, não quero vender, caso você venda mesmo menos de 20, 10 itens por mês, você tem o plano individual, que você não tem nenhum custo de vender na Amazon e ficar lá. Você só vai ter custo quando você fizer a venda de um produto. Então o que eu disse para você à tarde no Alê, voltando muito de que é a praia, como que é o que eu vejo, é que a gente tem diversos marketplaces, diversos marketplaces que já estão no Brasil aqui há mais de oito anos e a Amazon chegou a três. Então tem muita gente que acha que a Amazon não vende muito, mas nunca tentou. E o que a gente vê, principal, vem testar com a gente, vem ver como é que é, porque o ponto que eu vejo é, quando todo mundo sabe que uma praia tem onda boa, todo mundo vai lá, a praia vai estar lotada, ninguém vai conseguir surfar direito. E hoje em dia eu vejo que com a Amazon, o que já é lá fora e o que a Amazon está trazendo aqui é que a gente é uma praia que tem ondas perfeitas, que a gente pode fazer com que isso, e a gente está esperando vocês para aprenderem a surfar essa onda com a gente, quando ainda tem pouca gente, que vocês vão performar ainda melhor. Então acho que esse é o ponto de entender como funciona a Amazon. Gastem tempo com a Amazon. Se vocês gastarem tempo em entenderem como é que funciona a Amazon, isso vai ser muito bom para vocês, porque vocês vão performar melhor. Então o principal ponto, gastem tempo para entender como funciona a Amazon, gastem tempo entendendo quais que são as ferramentas que a Amazon tem e isso pode ser muito importante para vocês.